E por falar em violência, tem as informações aí, coloca pra mim na tela porque um cidadão embriagado foi preso também no final de semana por violência, gente você tá vendo aí as informações, um homem embriagado, ele acabou sendo detido após ameaçar a ex-mulher de morte, ele foi preso aí portanto pelos homens da polícia militar 34 anos de idade e a mulher, a sua ex-mulher de 43, ele ameaçou a mesma de morte no sábado por volta das 15 horas em uma residência que fica no Jardim Europa, aqui em Nova Mutu aí a vítima acionou a polícia militar dizendo que estava sofrendo ameaça de morte do seu ex-companheiro diante disso a guarnição se delocou até o local encontrando a vítima e também os suspeitos militares a vítima reafirmou que estava sofrendo ameaças verbais do ex-companheiro aí no local os militares depararam com suspeito apresentando que estava possivelmente embriagado ele acabou sendo detido e encaminhado pra delegacia da polícia judiciária civil aqui em Nova Mutu o policial, o tenente Barbosa deu detalhes aí de como foi a detenção desse cidadão veja aí, roda pra gente no sábado a gente conseguiu observar que teve bastante ocorrência com relação a violência doméstica aqui no município e no sábado no Jardim Europa mais uma vez uma mulher entrou em contato com o 90 informando que o seu amaziado de 7 anos aí de relacionamento estava novamente ameaçando ela de morte a minha equipe deslocou até o endereço repassado por ela e foi encontrado ela já na calçada o rapaz estava com o portão trancado, estava sentado no interior da casa e apresentando sinais visíveis de embriaguez forte odor etílico, fala bobalhada, dificuldade em permanecer em pé e olhos avermelhados e ela afirmou pra nós que ele teria ameaçado ela verbalmente de morte e por não aguentar mais essas ameaças acionou novamente a polícia militar os dois foram apresentados na delegacia e lá segundo ela falou que ia fazer representação criminal nele bem como pedir a medida protetiva olha, é muito triste gente quando a gente observa uma situação assim não deu certo, acabou o relacionamento, cada um pro seu lado o certo era que não terminasse mas já não deu certo, ninguém é obrigado a ficar com quem não dá certo porque não gosta ainda mais o cidadão depois de separar da mulher tentando agredi-la, ameaçando de morte esse não é o caminho e a pessoa com certeza fica aí traumatizada diante de situações desta magnitude aí não dá a medida protetiva muitas das vezes não ajuda muito e a mulher precisa infelizmente se proteger a gente precisa dizer assim não gostaríamos de estar relatando violência como essa daqui a pouquinho tem